Sábado de sol hoje aqui na Praia de Gó Viagem Ou melhor, no Recife Tá um sol gostoso Não tá aquele sol forte, forte Mas dá pra bronzear Ó, que maravilha Eu vou dar uma chegadinha pra molhar meus peixes Antes que essa praia enche Vou chegar lá Tô até de sandália já E eu estava mexendo aqui nas minhas plantas Aqui ó Meu pezinho de limão siciliano Eu dei uma parada nele Coloquei aqui Diz que eu tenho que pegar o sol Pra poder produzir Vamos ver Mudei de lugar Hoje eu tirei pra mexer nas minhas plantas Aqui o meu pezinho em pitana Tirei todas as cores Né? Desgastei um pouquinho Pra ele renascer novamente aqui ó Maravilha Vê se quando eu faço isso Aí aproveito Ver se consigo Tirar os bichinhos Né? Vão a praia que tem Vou colocar veneno Nele Naquele outro ali Também tem pitana Aqui também Fido o meu processo É necessário Né? Então hoje eu tô mexendo aqui E antes que a praia encha Eu vou ali Olhar nos pés Vou levar vocês Mas antes eu vou desligar A minha TV Que eu estava escutando aqui O cantor top Que é maior sucesso aqui no Recife Eu acredito que é pro novo teste também Vou levar vocês até a minha TV Que eu pudei a bichinha pra funcionar Antes que ela quebre Novamente Vou levar vocês lá Vamos ver Meu convidado especial de hoje Conde do Brega Depois de Reginaldo Rossi É o Conde do Brega Faz o maior sucesso Aqui no Recife Aqui no Nordeste Ó Porque meu bem Ninguém é perfeito E a vida é assim Porque meu bem Ninguém é perfeito E a vida é assim E Esse Vídeo que eu tô assistindo Eu descobri outra música Conde do Brega Maravilhosa Que eu ainda não tinha ouvido E ó Antes De eu começar o vídeo aqui Eu já tinha viola Escutado várias vezes Essa beleza Então Eu vou Desligar Foi alguém aqui De Olinda Que fez esse vídeo Maravilhosa Só músicas pop Entendem? Depois eu vou retornar novamente Pra escutar A música que eu descobri Do Brega No caso Do Conde do Brega Então Tem que ficar bichinho Vai funcionar Se não Ela quebra novamente Voltou da oficina Com a outra arranhãozinha Mas tá aqui Então agora pessoal Vou dar uma voltinha Lá na praia Antes que a Maré encha E eu perdi a oportunidade De hoje Nesse estado Vamos lá Vamos comigo Olha aí ó Vamos pegar o meu chapéu Pra gente não pegar Aquele solzinho Não ficar tão bronzeado Né? Então eu vou ali No espelho Colocar ele direitinho Chapeuzinho Azul Top Pra evitar aqui ó De queimar o meu rostinho Vamos lá Vamos colocar essa beleza Aqui ó Tem que saber botar também né? Pra ficar bonito Eu não usava chapéu Não gostava Até comprar esse daqui ó Maravilha Ó Beleza Porque meu bem Ninguém é perfeito E a vida é assim Maravilha Hoje eu não vou botar O óculos escuro não Porque Fica escuro Fica difícil Pra eu filmar Quando eu quero dar um Uma paradinha Né? Então vamos lá Vamos curtir a praia De Boa Viagem Porque meu bem Ninguém é perfeito E a vida é assim Ó Vamos lá Vamos curtir A praia de Boa Viagem A minha plantinha Aqui no vol Ela estava bem grande Eu já cortei E eu vou substituir Todas elas Os jibóis saudáveis Né? Como elas estão com o bichinho Não adianta deixar Ela cresce E o bichinho continua E ó Uma praia Assim que eu encontrar A jibóia Saudável Aí eu vou Replantar Tulipo Então eu vou fazer Na limpeza Deixa lá Porque ela tem A minha mimo E No instante Eu encontro A jibóia Que eu estou precisando Vamos descer Pessoal Vamos curtir a praia Vamos lá na praia Ô Ô Ô Ô Ô Vamos lá na praia A galera está lavando aqui Cuidado Né? Porque eu só não caí E caí Abre os meus pontos Vamos pra praia Pessoal Chamei o marido Tá descansando Eu vou aproveitar Porque Hoje é sábado Próximo Só pra semana Vai dar pessoal Pra eu pegar aqui Um bronzezinho Que as minhas pernas É branquelas São branquelas Não tem um short Tá mostrando aqui Mas Dá pra pegar um bronze E aí Eu tenho que descer ali Né? No local Mais Confortável pra mim Eu chegar ali Eu chegar ali Porque Eu tô andando aqui Todo cuidado Com a minha Cirurgia Nas costas Aqui Né? Os pés eu posso andar Então eu não posso ficar Só em casa Tem que aproveitar Deixa eu ver aqui Onde é que eu vou descer Ó Galera ali Sábado maravilhoso Então Pra depois eu voltar Pra mexer Nas minhas plantinhas Né? Só que assim Eu vou cumprir Esse mar Olha que maravilha O mar já tá enchendo Então Dá pra pronunciar Minhas pernas Aqui não tem perigo De fumarão não Que se ele vier Por aqui Não morre É? É Dá pra chegar ali Na outra Casa Ó Sol de maravilhoso Esse sol Tá maravilhoso Porque Ele não tá Aquele sol Queimando Olha aí Aí a gente aproveita Quando a água Volta E aqui Que tem mais areia Que anda No 15 anos Aqui na Na área Se eu demoro Mais um pouquinho Eu tinha perdido Eu olhei ali Pela janela Né? Eu vi areia Aí de repente Começa a encher É assim E não vier logo Perde Porque meu bem Ninguém é perfeito E a vida é assim Nossas pedras aqui Contenção Das águas Se não tivessem Essas pedras aqui Ó Eu acho que a avenida A gente já tinha Sido invadido Isso aqui Ele faz contente A força Quando a mara Está cheia Né? Ó Maravilha Pessoal A água Tá batendo No meu joelho Quando ela chega aqui Imagine Isso aqui Cheio Já dá pra Apogar um Viu? Vamos até ali Ó Até onde a galera Está Eu vou aproveitar Na hora que ela for E vou apressar Pra chegar Isso aqui É o mar que traz Ó É volta Esses galhos Essas coisas que aparecem Aqui na Nessas pedras Né? Vem boiando A engancha Vamos lá Não dá uma chegadinha Não Olha que maravilha Se eu não tivesse Igui no ponto Que eu sentava Aqui pra me molhar Vamos lá Olha que maravilha Aqui ó Os doguinhos Tomando um banho Pessoal Ó Que maravilha Ó Que maravilha Essa que eu filmei Agora É a fêmea Partiu pra cima De mim Chegou aqui Certinho Né? Deu assim Uma Fulcinhada Na minha perna É a fêmea E o maior O macho Que é O rapaz falou Ela é mais brava Do que o O macho Né? Olha que maravilha Aqui ó Aqui ó Aqui eu cheguei Já naquela Partezinha Onde demora Mais pra encher Né? Enche Mas aí fica Com a Grande quantidade De areia De areia A área Parte de cima Vamos ver aqui a praia Vamos lá na praia Oh Vamos lá na praia A água está morninha 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 Deu agora uma espiada O sol Ó Maravilha Mais pra lá um pouco Mais ali pra Partezinha Vamos lá Olha que interessante Eu perguntei ali ao Senhor Ao pescador O senhor pescou Alguma coisa hoje Ele disse Não O mar hoje Não está pra pesca Está um mamor Aí eu disse Como um mamor Aí ele falou É aquele mar Ele seca Depois ele enche Depois ele demora Pra secar Mas ele não tem Peixe Né? Alguma coisa Afasta os peixes Então eles chamam De mamor Eu já tinha ouvido Outro pescador Falar Né? Mas mesmo assim Estamos bonitos Com essas ondas Com essa Esse movimento Das águas Ele falou Que o mar hoje Não está pra peixe Não pescou nada Está desde manhã Mas no caso Desses pescadores Eles vêm mais É tipo Pra desestressar Né? Não é nem tanto Pra pegar o peixe Mas se pesca É melhor, né? Aqui, ó Eu já estou aqui Nas proximidades Da aeronáutica Da moradia Da galera Da aeronáutica E essa parte aqui, pessoal Não tem A Recife, ó Aqui é mar aberto Viu? Aqui eu já estou indo Em direção Na piedade Na piedade Do cantejo E, ó Indo direto A gente sai Em Suapo Praia do Paiva Onde mora a galera Que vem de fora Né? Segundo Jana falou Que o Léo Dias Está morando Lá no Paiva Tem uma ponte Onde atravessa Tem um rio Bem bonito Né? E olha o que está vindo Aqui na nossa direção Vou mostrar aqui Pra vocês É uma artes Aquela que voa Ele vai passar aqui Bem pertinho Olha aí, pessoal Ó Deu a volta Está voltando Lá pra piedade Olha que maravilha Sábado maravilhoso, hein? Fica aí Curtindo Esse esporte Eu já estive Bem pertinho Eu já fiz um vídeo Mostrando O piedade Essa galera Que pratica Esses esportes, né? Então É um motorzinho Eu acho que é um motor De Fusca Então Ele está por ali, ó Lá Onde tem aquela faixa De areia Ele já deu ali Realmente Estou com a volta E eu acho que Ele vai ficar assim Vai bem Vai bem curtindo Está aproveitando Hoje, ó O vento Né? Eu não sei Se eles levam Mais alguém junto Ou é um Por cada Pichinho desse Né? Na época Eu não lembro Se eu perguntei Ele estava acabando De chegar Fusca Lá em piedade Fica a piedade Candeias Onde tem aquela margem De areia Que ele podia usar Sem prejudicar A galera Que estava na faixa Então Maravilha Deu para aproveitar Um pouquinho E quando eu retornar Para mexer Nas minhas plantas Eu vou estar, ó Né? Relaxada Ouvindo O somzinho Maravilhoso Do Conde E eu quero Que as minhas plantas Nasçam Novamente Tudo bonito E as jibóis Vou substituir Tem que cortar O mal Pela raiz Né? Ela está nascendo Nascendo Mas está nascendo Ó Aqui, ó Eu já fiz vídeo Por ali Tem a mendoeira Bem bruta Tem a galera Que ficou Tinha Vamos chegar Até lá Pertinho Vou chegar Até aqui Daqui eu volto Para continuar Minhas rostinhas De hoje Desse sábado Olha ali, ó Vibrar aqui Mais um pouquinho Maravilhoso Sábado Delicioso Vai dar uma relaxada Aqui na faixa Ó A galerinha Sem querer Ir para casa Deu para pegar Um bronze Bem legal Aqui nas minhas pernas Está muito branco Vamos lá Na praia Agora ali Eu vou ter que Ir pelo calçadão Porque tem um trecho ali Que não é legal Eu ir no canchinho Eu não posso fazer Vou Posso andar Mas não posso fazer Vou Eu não posso Né Porque pode Estourar Algum fome Olha lá Pessoal Deixando aqui Ó Essa maravilha Sábado Maravilha Ali eu furto Para continuar Voltando para casa Olha aí, ó O mar trouxe Plantas aquáticas Eu dei uma paradinha Para ver se era lixo Não Com esse vento A movimentação Ali embaixo Né No mar Correntes marítimas Arranca E traz Então esse trecho Aqui ó Tá cheio De plantas aquáticas A gente pensa que é lixo Jogado Né Vamos ver Eu consigo subir Ali Para o calçadão Voltando Pessoal Pego o calçadão Aqui é aquela parte Onde a galera gosta de Jogar o fogo Em cima Bem legal Tá bem tranquilo Hoje Eu acho que muita gente Não apostou na praia Aqui na Setúbal E com certeza Lá para o outro lado Onde eu mostrei Essa semana Deve estar assim Tá agora eu vou Esperar o sinal fechar Para poder atravessar E pegar uma sombrinha Lá do outro lado Vamos lá Fechou o sinal Eu sei que eu sou Bonita e gostosa Eu sei que você Me ama e me quer Sou uma fera Com pele macia Cuidado do garoto Eu sou perigosa Eu tenho um veneno Guardado no peito Abril Frenética Essa música Era das Frenéticas Era um grupo musical Tem maior sucesso Foi até tema de novela Muito louco Tem fundinho Muito louco Olha hoje A praia está Uma tranquilidade Viu Nem som alto Eu vi hoje Essas barraquinhas Agora Tem normas Eu vou entrar por aqui Não tem a molhar Tem normas Não pode Mudar só alto Não pode Colocar enfeite Propaganda Enfeiar As barraquinhas Então tem normas Todo dia Todo dia Todo dia A fiscalização Passa Filmando Para ver O que está acontecendo Abra aí Se eu posso Não pessoal Chegando em casa Depois dessa voltinha Eu vou mexer Uma vez